Por último, a tia vai corrigir os exercícios, que é da atividade extra, que ainda é sobre a Unit 1, da página 121 primeiro, depois a 122. Vocês têm 4 sentences, completed dialogues, how old are you, where are you from, what is your name, who is that? Então, a primeira how old are you é a idade, não é? Essa perguntinha que vimos o ano passado um monte de vezes e agora cai outra vez. How old are you? Então, você tem as respostas e tem que colocar essas frases no lugar. Number 1, I am from Chile. A resposta é, where are you from? Number 2, I am 5, que é a idade. Number 3, that's my friend Bob. Tá até fácil porque já tem a palavrinha that. That's my friend Bob. Who is that? Ok? E number 4, my name is Peter. What's your name? 122, temos uma palavrinha cruzada, complete the puzzle and found out a beautiful place. Aí você vai ter que descobrir um lugar bonito, tá escrito aí. Então, vamos lá. As pistas estão embaixo. Clues são as pistas. 1, a family member. Um membro da família no number 1, mother. Number 2, the name of a dog. Que vocês já viram em outros livros. Wooly. 3, a color blue. 4, a music instrument, piano. 5, a number. 8 plus 4, 12. 6, a fruit, banana. 7, a part of the house, kitchen. 8, a big animal, elephant. E number 9, mouth number 9. Que é o mês número 9, September. E aí saiu embaixo uma frase. Are beautiful places on earth. O que que, os lugares que são bonitos na terra. Qual é a palavrinha que saiu? Mountains. Ok. Thank you. Now, ó. A tia vai colocar. Pra ver se dá pra vocês verem. Inclusive por causa da escrita. Vai, until next class. Até a próxima aula. Vai, um kiss. Tia vai, um kiss. Tia vai, um kiss.